Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Ex-PSG, rejeita Alameda Nasr para se tornar parceiro de Douglas Luiz e Coutinho no Aston Villa, a disputa entre clubes europeus de futebol contra os sauditas adia ainda mais a janela de transferências para a próxima temporada. Ao atrair um forte concorrente no mercado de bola, os times da Premier League perderam alguns jogadores para times do Oriente Médio. Nesta quinta-feira, o Aston Villa contratou Moussa Diaby, que jogava no Bayern Leverkusen. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o atacante francês rejeitou uma proposta tentadora do Alameda Nasr para jogar na Premier League. Segundo o repórter italiano, o clube inglês, porém, pagará mais de 50 milhões de euros pelo jogador apresentado por PSG Moussa Diaby para o Aston Villa. Vamos lá o extremo francês, acabou de dizer sim ao Villa, quer juntar-se ao projeto de Unai Emery, futebol PL, como prioridade Villa vai pagar a Diaby, uma taxa de transferência de mais de 50 milhões de euros para o Leverkusen. Moussa Diaby está definido, para jogar ao lado de Anderson Talisca e CR7, e tem que assinar com o Aston Villa até junho de 2028. O Aston Villa contratou oficialmente dois jogadores ao lado de Moussa Diaby, que deve ser anunciado em breve. Quanto à defesa, o clube inglês gastou cerca de 33 milhões de euros, para contratar o defesa espanhol Pau Torres. O exemplo jogador do Villa-Real, assinou com o lateral até 2028. No meio campo, para jogar ao lado dos brasileiros Douglas Luiz e Felipe Coutinho, o Aston Villa anunciou a chegada de Iorite e Le Mans, exemplo Leicester.